Quando eu vim do Sul, eu pesava 128 quilos. Chegou aqui sem ter emprego, sem ter nada garantido para tentar começar alguma coisa. Eu vi com o intuito de entrar na Perdigão e conseguir. Entrei numa empresa que eu queria entrar, consegui atingir meus objetivos. A disciplina dele foi fundamental. E o Leandro sempre como gostou de tênis, nós conversando com ele perguntamos, você não quer jogar tênis? Quando começamos a praticar tênis juntos, ele estava nesse estágio, um pouco mais pesado. Até no trabalho mesmo, se sentia cansado. Quando eu estava estudando a noite, depois do treino aqui, eu tive uma estafa muscular e fui parar no hospital. Brincadeira, doutor. E a alimentação como está? Normal. Tem feito muitos exercícios físicos? Não vou mentir não, doutor. Só final de semana. Olha, você está com 36 anos. Você ainda tem muita linha para queimar, só que você não é mais um menino, né? Doutor, é grave, doutor. Fala, sinceramente. Eu vou sair dessa. Leandro, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Calma, calma. Está tudo bem. Ele vai ter que fazer uma dieta braba. Perder peso, entrar em fome, né, Leandro? Da próxima vez pode ser mais sério. Olha aí, que susto. O que ele pode fazer, doutor? Primeira coisa é procurar uma nutricionista. Ele sempre faz isso, por favor. Aí ele decidiu que iria perder peso. Naquele momento eu senti que era a hora de eu dar uma mudada na minha vida, na minha saúde. E essa passagem foi o marco. Ou seja, ou eu mudo ou eu morro, né? Então vamos mudar porque a vida é um pouco melhor. Ele se submeteu recentemente a uma dieta muito forte para perder peso, para jogar tênis. Não foi fácil. Foi três meses, três vezes por semana, duas horas por dia. Tá dentro disso regime. Não poder comer isso, não poder comer aquilo. Correr. Persistiu. Emagreceu bem. Imagino que ele deve ter emagrecido uns 20 quilos. Então se ele não tivesse essa determinação toda, ele não teria conseguido a redução de peso dele. Isso mostra uma garra muito forte dele. Ele, vamos dizer assim, determinou o objetivo, eu vou do começo, meio e fim. Quando se fala em esporte, o pessoal já leva o lado competitivo, pódio olímpico, medalha de ouro. E é muito melhor do que isso. Você pode estar pesando 150 quilos, você começa a fazer uma prática esportiva, começa a se sentir melhor. Você já perde 10 quilos, quer dizer, se sente bem. No momento que você vai perdendo peso, vai ganhando autoestima, vai ganhando motivação. Então eu acho que a prática esportiva é emocionante por causa disso. Eu sou eletricista que trabalha à noite. Na meia-noite às oito e meia da manhã. Fico praticamente sozinho, tomando conta de uma boa parte da empresa, ou seja, o pulmão da Perdigão, que é a geração de ar, a geração de frio, a caldeira em si, e as duas substrações, que é o que manda energia para a fábrica. Se não funcionar a substração, não funciona a fábrica inteira. É uma área de risco. A energia elétrica a gente sabe que a gente não vê, não tem cheiro, não tem cor. Além do conhecimento técnico, é importante ter um equilíbrio na hora das ações. Quando eu vou fazer um desligamento, por exemplo, eu traço uma estratégia e não esporte a mesma coisa. A gente trata aquela estratégia que tem vontade de fazer e que tudo corra bem. Você não pode errar, porque um erro é fatal. Em um desses eventos houve uma explosão de um pico próximo. Olha, gente, eu vou ter que analisar com calma a situação para ver o que aconteceu aqui. É, tem que religar, tem que restabelecer energia o mais rápido possível. Leandro, você precisa dar um jeito. A produção está toda parada. No momento, né, o susto é grande, mas ele ainda manteve a calma. Ih, Leandro, religou? Olha, pessoal, a situação é séria. A gente não pode se precipitar. Qualquer erro nosso pode ser fatal e a coisa pode piorar. Mas, Leandro, a fábrica inteira está parada. Tudo bem, olha, eu vou reunir a equipe de eletricistas para a gente pensar numa forma de religar com segurança. Se eu não abro mão da segurança. Ai, meu Deus do céu. Leandro, tem certeza que não tem outro jeito? Tem outro jeito, mas veja bem. Reunir a equipe, traçar uma estratégia para religar a energia de uma forma segura, é o jeito correto. Manutenção QAP? Não adianta a gente, de repente, tentar resolver as coisas de qualquer maneira. Tem que ser pensada para que não tenhamos nenhum acidente ou coisa pior assim. O Leandro, ele é um cara que incentiva muito. Vejo ele convidando o pessoal para jogar uma bola, alguma coisa. Até porque eu gosto muito de esporte e procuro, sempre dentro do serviço, em casa, incentivar todo mundo a fazer esporte. Tenho três filhos, todos eles eu levo para o vôlei, eu trago para o futebol, eu incentivo a jogar. O que ele quer é poder participar e poder energizar o grupo no qual ele está participando. Aquela vontade de incentivar, de dizer, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer. Então isso, o esporte leva a gente a fazer esse tipo de coisa, né? Tenho o Alberto. O Alberto era motorista de empilhadeira. Um dia eu passei para ele no corredor da empresa e perguntei para ele. Fala contigo, rapaz. Você joga vôlei, não joga? Não, nunca joguei, não. Como não? Com essa altura toda? Ah, olha, eu acho que até tenho vontade, foi num espaço muito bonito, mas nunca me interessei, não. Olha, sinceramente, eu acho que você devia participar de uma seletiva para entrar na equipe da empresa. O que você acha? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho à noite, a hidragia tem que ficar com a família. Espera aí, olha, se você quiser, eu posso conversar com o seu supervisor. Quando você precisar treinar, ele te libera. O que você acha? Você valeu isso por mim? É lógico, eu já joguei nessa equipe há muito. E hoje ele é um jogador do nosso time de vôlei, então foi um cara que eu consegui trazer para o esporte. Eu botei uma meta para mim que em 2006 eu participaria das Olimpíadas da Perdigão e a minha meta era ser campeão. A Perdigão me incentivou, me deu tudo o que eu precisei, material, professor, tudo o que eu precisava. Eu tive a disposição para treino, horário para treino e consegui aquela sensação do último ponto, de ser campeão. A sensação é muito boa, a sensação do objetivo alcançado, de chegar onde tu quer, foi uma conquista em grupo. O incentivo ao esporte eu vejo como um ponto muito positivo da empresa com o funcionário. Ela se preocupa muito com o bem-estar do funcionário. E o funcionário saudável é um funcionário produtivo. E o funcionário produtivo tem que estar de bem-estar com ele, com a família, com a vida. E eu acho que o esporte leva a isso. A empresa ganha no desenvolvimento do funcionário. Eu não tenho vontade de sair da Perdigão, eu tenho vontade de crescer lá dentro. O Leandro é o tipo de pessoa que vem e resolve. Jogando tênis você tem que bater e resolver, ou seja, fazer o ponto do outro lado. Quando a gente quer atingir uma meta, o esporte tem muito disso. Você treina, se você perder hoje, você tenta melhorar para amanhã, tenta melhorar bastante o seu desempenho. E eu acho que isso na vida, tanto vida familiar como a vida no serviço, é normal você querer sempre melhorar. Tem que ter muita persistência, trabalhar essa questão da individualidade frente ao todo, sabendo que é um esporte individual, mas que você precisa ter o conhecimento do todo. A vontade de me manter magro, a vontade de estudar cada vez mais, a vontade de subir profissionalmente, porque eu já notei que se eu tenho um foco, se eu tenho um objetivo traçado, e eu mergulho nele de cabeça, eu chego onde eu quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.